Entre diversas outras razões, além de preservar nossa história, tudo começou aqui, a importância do carnaval cultural, mas também a gente sabe da grande expectativa que é esperada de público. E o circuito Barondina, que é onde tem a maior concentração, ele não comporta tanta gente. Então estamos trazendo atrações para aqui para o centro, novos produtos que têm apelo para arrastar as pessoas, convocar as pessoas que estão vindo para cá, a nossa juventude que precisa voltar, curtir o carnaval de rua, o carnaval pé no chão, indo para os mais diversos palcos, indo acompanhar os trios e vendo as mais diversas atrações e diversos estilos e ritmos musicais que vão poder aí atender a todos os gostos e a todas as preferências musicais. O carnaval agora ganha novidade, que é o after na Praça Castro Alto. Então sempre lá no final do dia, por volta das três da manhã, temos o after liderado pelo bate-pulto, terá uma apresentação de vários artistas. Então quem estiver em qualquer circuito da cidade, quem estiver em qualquer um dos bairros, agora no centro tem a novidade, o after é lá. Nós fizemos um conjunto de ativações, que vão desde a saída do circuito, onde abrimos lá um palco, onde terão apresentações, que é o palco-varanda. Depois, durante todo o circuito, a apresentação permanente das principais atrações da Bahia, todos que tinham disponibilidade de data, nós trouxemos aqui para o Carnaval do Centro, chegando lá na Praça Castro Alto. Aí tem o palco brisa, tem o palco das donas do forno, que são palcos de mulheres e mulheres negras que estarão se apresentando, revelações da música baiana, somado ao franchão do bate-pulto. Aí temos o palco do samba, lá na cruz caída, temos o palco multicultural na Praça Municipal. Esse ano, a Prefeitura vai estar no Carnaval do Pelô, com o palco também na Praça de Eta. Enfim, são diversas ativações que valorizam a nossa história, fortalecem a nossa cultura, mas conflamam as pessoas para colar no centro. Vamos colar no centro o verdadeiro movimento que nós estamos lançando hoje, nesta manhã em que lançamos o nosso Carnaval.